E agora eu tenho novidades sobre aquele casal desaparecido há mais de um mês. O corpo que foi encontrado ao lado do carro do casal é mesmo de Fábia. A Fábia desapareceu junto com o marido, o Vander, que depois a polícia descobriu que não se chama Vander, e sim Douglas. A Fábia é a mulher do Douglas. Eles foram vistos pela última vez abastecendo o carro num poço de combustíveis. O carro do casal foi encontrado por um chacareiro, numa área de mata ali. Ao lado estava o corpo da Fábia. Ainda não foi possível identificar como ela morreu. O que se sabe é que foram encontradas lesões no corpo. Dentro do carro foram encontrados um alicate e também manchas de sangue. Tudo está sendo analisado. Ainda não há pistas do local onde Douglas possa estar. Ele também usava o nome de Vander. Este homem aqui está sendo procurado pela polícia neste momento. Tanto pela morte de Fábia, como por um crime cometido há muito tempo. Há 28 anos. Este homem escondia o passado. A pergunta é... Fábia sabia do passado e conviveu com ele tranquilamente ou só sofreu essa violência porque ela tinha reclamado por uma amiga que estava sendo agredida? Ela estava sofrendo essa violência porque descobriu o passado deste homem. E ele fez isso e depois fugiu. Detalhe, ele pode estar em São Paulo, onde tem amigos e parentes. Reportagem inédita na tela do balanço. O laudo preliminar do Instituto Médico Legal, que indicaria a causa da morte da professora, Fábia Cristina Santos, de 43 anos, teve resultado indeterminado. O corpo da vítima foi encontrado 44 dias depois do desaparecimento, ao lado do carro da vítima, numa região de mata fechada entre Trindade e Abadia de Goiás. Devido ao avançado estado de decomposição, ainda não foi possível identificar como se deu o assassinato de Fábia Cristina. Foi cientificamente identificado o corpo como sendo da Fábia, através do exame de arcada dentária. E realmente foi identificado a lesão em que ainda eles fotografaram e ainda vão discutir entre eles para saber se há uma conclusão a respeito de qual foi a causa da morte, ou qual foi o instrumento utilizado e qual foi efetivamente o que causou a morte da Fábia, no caso. Outros dois exames importantes para as investigações também devem ser realizados. O pericial no local do crime e o de DNA, com as amostras de sangue encontradas dentro do carro da vítima. Foi identificado um objeto dentro do carro, um alicate e manchas de sangue dentro do carro. Então, para poder saber as circunstâncias, a situação, o que foi utilizado, o que não foi, então é tudo um quebra-cabeça. Foram encaminhados esses objetos para o exame de DNA, porque possivelmente pode ter células do agressor, pode ter material do agressor nesses locais. E somente é um quebra-cabeça que vai ser fechado ali no final. Fábia Cristina e o marido Douglas José de Jesus foram vistos pela última vez no dia 9 de março, depois de sair de Goianira rumo a um culto religioso em Quirinópolis. Imagens de segurança de um posto de combustível registraram o momento em que o casal abastecia o carro no dia do desaparecimento. Recentemente, a família de Fábia descobriu que Douglas é réu de um duplo homicídio praticado em Quirinópolis, em 1996, e está foragido desde a época. Ele usava o nome do irmão para escapar da polícia, Vander José de Jesus. Fábia e Douglas foram casados por quase 30 anos, um relacionamento marcado por agressões, mentiras e segredos. Durante este período, a professora se tornou vítima do medo. Depois de identificado, o corpo de Fábia Cristina foi liberado para a família. A professora deve ser velada e enterrada na cidade de Quirinópolis. Fábia foi encontrada morta, o carro foi encontrado, mas ele não. Ele pode ter fugido dessa região, inclusive para São Paulo. A polícia está investigando o carro. Olha, a dúvida que eu até comecei a analisar desde quando a gente começou a apresentar esse caso, se ela sabia, ela teve grandes oportunidades de denunciá-lo para que ele fosse preso. Será que ela não sabia do passado criminoso desse homem com quem ela conviveu por 27 anos? Eu acredito que tudo veio à tona agora. Eu acho que ela descobriu, passou a ser vítima dessa violência e ele resolveu sumir com ela. Tanto é que ela manda uma mensagem para o filho, me ajuda, lembra disso? Sim. Ela manda uma mensagem pedindo ajuda para o filho. E ele falou, ela vai me denunciar. Só que a polícia também descobriu. Foi uma grande surpresa para os familiares da Fábia, que até então achavam que ele era um homem comum, um homem tranquilo, um homem que seguia a vida dele batalhando no dia a dia, não sabiam desse passado. Ele pode ser localizado a qualquer momento.